Uma cidade mundialmente conhecida como a terra de João de Deus. Praticamente toda a economia de Abadiânia, 70% dela, gira em torno da casa Dom Inácio de Loyola, que já não é a mesma. O lugar que recebia cerca de 3 mil pessoas em um dia, anda assim, parado. E essa falta de visitantes atingiu a todos. Açougue, desjustiçalada, tudo perdeu o movimento. O supermercado, tudo, tudo, tudo. Afetou todo mundo. Lanchonetes, afetou todo mundo. Esta aqui é a rua Francisca Teixeira Damas, na Vila Bastos. Ao final dela está a casa Dom Inácio de Loyola. Normalmente essa rua seria movimentada, mas eu conversei com alguns comerciantes e donos de pousadas que disseram que o movimento depois da prisão do médium caiu bastante. Muitos lugares já fecharam as portas, como esse aqui, olha só, que está inclusive com a placa de alugas. Muita gente está fechando as portas. Aí, para não fechar as portas, a gente está negociando com os donos de lojas, para baixar os preços dos aluguéis. Com algo que parecia certo, a prefeitura se acomodou. Não investiu e nem tentou trazer para a cidade outras empresas. Foi criada uma dependência chamada João de Deus. O emprego aqui não está tendo. Não ramo um serviço para lugar nenhum. Se de um lado a cidade sofre vendo o turismo religioso desaparecer, do outro lado da BR-153, o abandono é antigo. Essa praça na região central da cidade retrata bem o descaso do poder público. Na placa, a palavra poliesportiva. Mas o que se vê é o retrato do abandono. O campinho de terra não tem gols. O alambrado está todo estragado e enferrujado. A arquibancada está se desfazendo. O gramado não tem poda, mas tem muito lixo. Já no parquinho, existe apenas o que restou de um balanço e uma gangorra. Parte do escorregador encontramos jogado a poucos metros. E todo esse abandono acaba afastando da praça, que deveria ser um lugar de lazer, às famílias, às crianças e atraindo criminosos. Moradores contaram que o lugar se transformou em um ponto de venda de drogas e também de esconderijo para bandidos. Está muito perigoso para nós. Não tem segurança? Não tem segurança, nada. Os moradores contam que desde que foi construída há 10 anos, a praça nunca passou por uma reforma. E a lanchonete que existia ali está abandonada há pelo menos 5 anos. Aí só vai só juntando bandidais, né? Só isso. Ponto de tráfico de drogas. Perto dali, os moradores do Jardim Santa Fé enfrentam um outro problema. A falta de asfalto em um setor que já tem cerca de 30 anos. Aqui é uma gripe que ninguém sabe. Aqui não tem como a gente viver num lugar desse. Nós já pedimos esse asfalto aqui, ó, tem anos. Muita gente é doente. Principalmente as criancinhas mesmo, gente de idade. A rua do Jorge não tem asfalto, mas a do lado tem. Por quase todo o setor é assim. O que é difícil de entender. Ele conta que já cansou de ver motoristas tendo prejuízos por causa dos buracos. Eu tenho o carro aí para poder sair da maior trabalho, porque o buraco aí eu não arrumo. Só ver falar que está chegando a verba, chega a verba, chega a verba. Olha, chega todos os reis. Chega e não arruma. O que faz desse dinheiro? A esperança de ver uma cidade melhor no futuro existe. Mas a insatisfação com o presente é grande. O prefeito virou as costas para o povo, né? Não está fazendo nada. Já tem três anos que está aí, está comprando já os... Um andar dele não fez nada.